Sabendo que o fruto do abacate é utilizado em vários pratos na culinária tanto brasileira quanto do mundo afora, a gente pode pensar também nas suas propriedades medicinais relacionadas às suas folhas e também à sua semente. Mas eu não quero falar sobre o abacate fruto hoje nesse vídeo, eu quero falar sobre outras propriedades, principalmente das folhas e também da semente, que a gente chama de caroço do abacate. O abacateiro, que é a árvore do abacate, é uma planta medicinal que inclusive está na primeira edição da Farmacopéia Brasileira de 1926, falando lá sobre as propriedades do abacate, das folhas do abacateiro e também da semente. Os trabalhos realizados com as folhas e com a semente do abacate, eles mostram que tanto a folha e a semente têm algumas propriedades fitoquímicas importantes. E principalmente o chá das folhas do abacateiro é usado para combater o diabetes do tipo 2, é usado também para promover, digamos que, a melhoria do colesterol elevado, e é usado também para pressão alta, hipertensão arterial. Alguns estudos demonstram também que o chá da folha do abacate em infusão melhora questões ligadas ao fígado, principalmente a inflamação no fígado. Ajuda também em cálculos renais. O fruto também contém propriedades medicinais, tanto é que os ácidos graxos encontrados na massa do fruto do abacate é muito interessante. É uma gordura muito importante para o nosso organismo. A gente sabe que a alimentação do dia a dia está uma alimentação meio complicada e cheia de problemas, principalmente com alimentos ultraprocessados. O abacate é um dos melhores frutos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Mas voltando aqui ao chá e a utilização das folhas do abacate e da semente de abacate, você pode prevenir e tratar várias doenças que são principalmente ocasionadas pela má alimentação que a gente tem no nosso dia a dia. As pessoas não estão dando mais importância a uma boa alimentação, a uma alimentação rica em nutrientes, com alimentos ricos em nutrientes. Na verdade, a correria do dia a dia está impedindo que as pessoas possam pensar um pouco a respeito daquilo que eles poderão ter no futuro se continuar alimentando da maneira que estão fazendo no dia de hoje. E pensando nisso, eu quero instruir você e dizer para você que a gente deve voltar às nossas origens e usar de uma maneira peculiar, utilizando essas plantas, principalmente as plantas medicinais. Praticamente toda pessoa que mora numa cidade do interior que tem um quintal legal tem um pé de abacate no fundo do seu quintal. E às vezes essas pessoas têm um remédio muito interessante ali, um remédio natural e não sabe utilizar por falta de conhecimento. Por isso é que eu convido você para fazer parte da família dos naturebas, dos naturalistas, dos terapeutas naturopatas. Você pode fazer um curso de naturopatia, onde você vai aprender a utilizar a natureza para promover saúde e para resolver problemas de doença. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil ensina para você, mostra a você todos esses conhecimentos. E olha, os nossos profissionais, os professores que ministram as aulas aqui na Faculdade Indústria da Saúde Brasil são todos eles conhecedores e utilizadores das técnicas que apresentam dentro da sala de aula. Então se você ficou interessado em se tornar um naturopata, um terapeuta naturopata, que entende das terapias complementares alternativas, essa é a sua oportunidade. Esse curso tem uma duração de dois anos. Dentro desses dois anos você vai aprender várias técnicas complementares alternativas para promover saúde, inclusive a sua. Você vai aprender em você. Você vai utilizar os procedimentos em você e depois você vai utilizar em outras pessoas. Porque você pode usar todo esse conhecimento para promover a saúde de outras pessoas, tendo a sua clínica, quem sabe aí o seu consultório, e atendendo os seus clientes, pacientes. Você sempre sonhou em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. As aulas são online. Você vai utilizar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. Não vai precisar sair de casa. E no final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. Porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E o mais interessante disso tudo é que as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Ficou interessado em promover saúde? Ficou interessado em aprender a prevenir as doenças e passar isso à frente como um profissional? Essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.